Dani Rocha, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixe seu like, ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia, às 3 horas da tarde, às 6 horas da tarde. E o melhor de tudo, por que nosso canal, Dani? Porque aqui a escolha é de vocês. Então, bora para a reação de hoje. Vocês pediram e nós vamos de perfil 84. 84, Kayan, eu vim de lá, César Gabiru, né, cara? Há 14 horas atrás. Então, bora reagir. E foi. Foi. Quero deixar esse salve aqui pra minha coroa, certo? Pra onde quer que ela esteja, que me acompanha, me proteja. E um salve pra minha filha aí, que vai nascer logo mais, certo? Vamos, gente. Que eu vim de lá, da favela, cotidiano complicado. Nasci, cresci, vim do roubo e guerra, certo agindo no errado. Isso que tô falando do mano de farda, que teve educação bem fundamentado. Ganhou poder e a arma de fogo e me deu a escolha de pagar o ser porjado. Eu sei que é errado, mas nasci, vivi, vendo tudo isso. E na escola, nem o mais estudado consigo explicar o porquê do racismo que eu tô sofrendo. Mas senhor, por que tá me batendo? Mas senhora, por que tá escondendo? Quem me explica, eu não tô entendendo. Por que sou medido sempre onde chego? Por que tão rindo do meu cabelo? Por que a branquinha me olha estranho? Por que ela acha que preto é feio? Mãezinha, por que que eu não nasci branco? Se até na escola, a professora Solange me olha com ódio descaso. Por que só filha perdeu uma vaga pra mais um pretinho privilegiado. E ela que jense na sala falou, que até desculpa pra ser vagabundo. Preto e branco é a mesma coisa, e o racismo é desculpa pra tudo. Saí da escola educado por ela, e revoltado com tudo que vi. A vida é corrida, tem o preto e o branco, e a largada é a mesma fita. Mas aí, professora, o gestor, eu cheguei aqui em cima. E chegando aqui, encontrei menos preto e muito mais branco do que eu gostaria. Professora, me explica por que só tem branco no espaço de pessoa rica. Por que branco é o cara que grava? Por que é o branco quem me entrevista? Por que é o branco quem me contrata? Por que é o branco quem administra? Por que o rap é cultura de preto e o branco que fala e a moda dita? E por que normalmente o cara preto serve e o cara branco é quem manda? E por que que meu papo é pra preto e as baladas que canto? Só tem gente branca, mas se o preto e o branco é igual. E mais da metade do Brasil é preto. Por que no jantar com mais de 20 ricos, de todos os ricos, sou o único preto? É, sou o único preto. É, sou o único preto. É, sou o único preto. Ó senhor, nos guarde por favor. Olhe vigi os nossos caminhos. Se não existisse o grupo racional, provavelmente eu quem estaria servindo. Ó menor, me escuta que eu tô na luta pra não ser bandido. Investe seu tempo no seu talento. Pra que a família tá sendo servido? Ó senhor, por favor. Cuide e guarde dos nossos meninos. Uso de espelhos sempre racionais pra te incentivar. Não tá mais servindo. Ó menor, me escuta que eu tô na luta pra não ser bandido. Investe seu tempo no seu talento. Pra que a família tá sendo servido? É, tá sendo servido. É, tá sendo servido. Ó senhor, por favor. Cuide e guarde dos nossos meninos. Ó senhor, por favor. Cuide e guarde dos nossos meninos. Me escuta que eu tô na luta pra não ser bandido. Muito ruim falar do outro. Isso daqui ó, não é nada, cara. Para, em pleno século XXI, cara. As pessoas ainda se preocupam com isso, sabe? Veio um vírus aí que acabou com o mundo, sabe? Foi meio que pra unir a gente, pra um ajudar o outro. E fica cada vez pior essa merda, cara. Eu... Ai, tá tudo errado, cara. Pra mim, todo mundo é igual. Independente de classe, de raça, de cor. Isso é uma maior palhaçada, gente. Sabe? Vocês têm que parar com isso. E sobre prioridade, sim. Eu acho que tem que ter. Deixa eu te dar um exemplo. Pessoas que moram em comunidades. Cara, vocês já pensaram... É fora da minha realidade. Eu sei que também é fora da realidade de alguns aí. Vocês já pensaram o quanto deve ser difícil você pegar um caderno pra estudar. E conseguir concentrar nos estudos. Sem saber se sua família tá bem lá fora, nas ruas. Mas devido, sei lá... Tiro, cara. Sabe o que é tiroteio? Vocês têm noção do que é ter uma bala perdida passando na sua janela? Como você vai conseguir concentrar pra estudar? Vocês têm noção disso? E eu acho que as pessoas têm que ter prioridade, sim. Aqueles que não têm situação financeira elevada têm que ter prioridade. Ou é igualdade. Ou você coloca a pessoa que é aqui com a situação financeira aqui em cima. Pra ficar igual. E aí não coloca a bolsa de estudos, não coloca prioridade, não coloca nada. Porque é isso daqui, gente. Isso nunca vai ser certo. Isso pra mim nunca vai ser certo. Isso é certo. Ou então isso. Agora isso daqui não existe. Então tem que ter prioridade, sim. Tem que estar na frente, sim. Tem que ser ajudado, sim. É isso que eu penso. Eu procuro igualdade em tudo. Eu luto por um país de igualdade. Desigualdade pra mim, cara. A pessoa perde totalmente a moral. É pessoa sem classe, sem ética, sem caráter. É isso que eu penso. Eu fico revoltada quando eu vejo o clipe assim, cara. Porque é umas merdas. Desculpa a palavra. Mas é umas merdas que acontecem na vida. Que realmente acontecem. E aí vem um... Falar merda. E ele não sabe. Ele não passou por isso. Então ele não pode falar, cara. Só fala aquilo que você viveu. Se você não viveu aquilo... Então respeita. É só isso, cara. É só isso que eu tenho pra falar. É só respeito mesmo. César Gabiru manda muito bem. Pineapple também. Cara, eu... Só quero ver esses moleques aí crescendo cada vez mais. Fazendo som. Sem ter ninguém perturbando. Todo mundo elogiando. E na favor. Porque, cara... Merece. É o talento dele. É a hora dele brilhar. Então vamos saber aplaudir o próximo, tá? Palmas aí. Amei a música. Amei a letra. Amei tudo. E é isso, gente. É... Mais paz. Mais igualdade. É só isso que eu peço. Deixem aqui embaixo mais músicas que vocês querem reagir junto conosco. Eu também deixo nas minhas redes sociais. Quem quiser interagir, conversar um pouquinho, conhecer a minha história, já sabe. Arrasta pra cima. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixe seu like. E ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia. Às 3 horas da tarde e às 6 horas da tarde. E o melhor de tudo é que a escolha é de vocês. Um beijo e até a próxima.